Bom dia a todos, eu sou a Glória, eu sou residente do segundo ano de medicina do programa do C7. Dando continuidade, então, às aulas com o enfoque em termos de cardiologia, hoje a gente vai falar de infarto, agropecagem, consulta em segmento ST. A gente já teve há duas semanas, então, a aula de síndrome coronariana aguda sem superdesnivelamento, e a gente vai continuar, então, na sequência. Bom, as referências, então, que eu utilizei, tentei dar um enfoque um pouco mais prático aí nessa aula, com os temas, né? Trouxe o guideline da Sociedade Europeia de Cardiologia, que é de 2017, e trouxe também um pouco da diretriz brasileira, era um pouco mais antiga, existem algumas divergências em algumas questões ali, formas diferentes de se abordar determinadas coisas, mas eu trouxe um apanhado geral aí para a gente discutir. No geral, são as diretrizes mais utilizadas mesmo, né? A gente vai tratar um pouco desses temas aqui. Bom, a síndrome coronariana aguda, independente de ser com supra, sem supra, a apresentação tem que ela pode ser muito ampla. A gente pode ter tanto pacientes que não apresentem nenhum sintoma, né? Não manifestem nenhuma clírica, até pacientes que apresentem dos extremos, né? Pacientes que vêm com choque cardiogênico, com instabilidade hemodinâmica, com uma dor forte. Então, a gente sempre tem que pensar nessas questões, e a partir do momento que a gente tem um desconforto thorácico agudo, a gente abriu o protocolo e realmente prosseguir com essa investigação para a gente descartar, ou não, um impacto supra, que é uma entidade que vai exigir uma abordagem imediata e rápida para a gente levar esse paciente para o cateterismo, abrir a artéria dele e conseguir dar o segmento adequado e não perder tempo para o tratamento dos fluentes, e principalmente a gente pode ter consequências bem negativas, com desfejos desfavoráveis e muito óbvios, né? Então, um paciente com desconforto thorácico agudo, que seja compatível e a dor anuginosa, ela tem algumas características específicas, né? Então, a localização ali, retroexternal, no tipo uma dor em aperto ou queimação, que dure um tempo um pouco mais prolongado, então, fora dos extremos, nem uma dor que dure muito pouco, nem uma dor com uma duração extremamente prolongada, então, de dias, né? Ela pode ter alguns fatores de intensificação, então, relacionado ao exercício, relacionado ao estresse, ou fatores de alívio, pode aliviar com hidrato, né? Então, essas são as características mais erais que a gente tem dos desconfortos relacionados a uma dor anuginosa. E a diferenciação aí no infarto com supra, ou em outras causas, no infarto sem supra, ou mesmo no agilistado, vai ser a partir do eletrocardograma de duas derivações, que a gente deve imediatamente, prontamente, tentar fazer para o nosso paciente. Bom, o infarto abuso de miocárdio, então, a gente precisa de uma definição para ele. Vai ser uma necrose de cardio em ossos, em um contexto que é compatível com isquemia miocárdica dura, então, vai ser de uma espécie de sintomas aí que sejam compatíveis. E a gente precisa de alguns critérios, então, para o diagnóstico. A gente tem que ter um aumento ou queda dos níveis de marcadores cardíacos, pelo menos um valor acima do percentil 99 nos biomarcadores, somado a, pelo menos, um desses cinco sinais. O paciente tem que ter ou sintomas de isquemia miocárdica, ou ele tem que ter alteração em segmento ST, de onda T, ou bloqueio completo de caminhos perdo novos, então, a gente tem que ter compatível com isquemia miocárdica, desenvolvimento de ondas que patológicas no neto cardiograma, perda de músculo miocárdico viável, alteração de motilidade segmentada, ou você identificar um tronco intercoronário por angiografia ou autóquia. Ou seja, não basta o paciente de dor, não basta o paciente ter só elevado a trama isolada de enzimas cardíacas, ele precisa ter, tanto essa alteração laboratorial, que comprove lesão miocárdica, associada a algum outro sintoma, porque isoladamente a gente não pode, não é nem um componente, dizer que o paciente teve um infarto. Então, esses são os critérios do consenso de infarto, que se utiliza tanto nas duas gerestrências. A gente tem alguns tipos de infarto, então, do tipo 1 ao tipo 5. O 1 é o infarto mais característico, o infarto mais comum e que a gente mais conhece pela definição. O infarto espontâneo, isso tem uma ruptura de placa, uma erosão ou uma distecção ali na artéria coronária. O tipo 2 é um infarto tecidário por um desequilíbrio sistêmico, uma alteração ali na oferta e demanda, um estado coronariano, uma embolia, uma arritmia, uma hipertensão, um desbalanço realmente na oferta e na demanda, não necessariamente ali à ruptura de placa. Então, a gente, em contexto de que ele acaba dando a ser principalmente os fatos sintéticos, né? Então, que você tem um desequilíbrio ali da oferta de oxigênio, pode ser que pode ter alteração, inclusive, eletrocardiográfica, né? Pode ter alteração dos biomarcadores ali, pode ter lesão, de fato, do miocardio, mas não é aquele infarto do tipo 1, que é o que a gente vai prontamente levar o paciente para a hemodinâmica para conseguir abrir a calarquete. O infarto tipo 3 é aquele que resulta em morte, assim, a gente tem os biomarcadores coletados, mas é pela clínica que a gente consegue definir como um infarto mesmo. O 4A é o relacionado ao pterismo, o 4B é o relacionado à trombose do estente, e o 5 vai ser aquele relacionado à cirurgia de revascularização miocártica. Bom, o eletrocardiograma, então, ele é a nossa ferramenta diagnóstica de perelinha, que vai conseguir diferenciar a gente nos dois tipos, né? E conseguir dar a conduta adequada para esse paciente. Então, a partir do momento que a gente tem um paciente mais um contexto de pronto atendimento, né? Que chegue com uma dor coronariana típica e que faça a gente abrir essa possibilidade de ter um infarto e prosseguir com essa investigação, em até 10 minutos da chegada desse paciente, a gente deve prosseguir fazendo um eletrocardiograma ali de duas educações, em repouso. E o que caracteriza o infarto com supra é realmente esse supra desse elemento do segmento ST, que deveria ser, então, não é qualquer supra, não é apenas um supra isolado, não é um supra pequeno, ele tem algumas funções para você caracterizar como realmente um supra característico de infarto. Seria uma nova elevação em segmento ST, que seja medida ali no ponto J, que eu vou mostrar na imagem, maior ou igual a 1 milímetro, em pelo menos duas elevações contíguas, como assim estamos em V2 e V3. Nessas derivações você pode, às vezes, ter um supra que seja até cibiológico, que não tenha nenhuma operação. Em V2 e V3, então, que às vezes você pode observar normalmente, o critério vai depender do que é a idade do paciente. Então, se numa mulher ele tem que ser maior do que 1,5 milímetro, num homem maior ou igual a 40 anos, maior ou igual a 2 milímetros, e num homem mais jovem, no norte e 40 anos, ele tem que ser maior do que 2,5 milímetros, pra gente considerar isso relevante, né, num contexto aí de síndrome coronarial. Então, aqui a gente tem, né, a gente consegue ver aqui um supra bem grande, mais de duas elevações contíguas, a gente tem até a imagem no espelho aqui, a gente tem o índice aqui em ADR. Então, dando um zoom, a gente consegue ver aqui o ponto J, né, que é onde ele termina ali no complexo TRS, e faz esse supra desnivelamento aqui maior que 2 quadradinhos, tem 2 milímetros, comparando aqui com a linha de base, então isso seria um supra que a gente consideraria ali, é um eletrocardiograma compatível, então, com o impacto com supra de ST. Bom, pra além daquela alteração, né, clássica que a gente vê do impacto com supra, tem algumas outras alterações que a gente pode ver, e que às vezes fica mais difícil a gente diferenciar se o paciente realmente está num impacto agudo, ou se há uma alteração antiga, a gente que trabalha em UTI, que vê muito paciente já cardiopado, com muitas alterações crônicas, bloqueio de ramo, às vezes fica mais difícil a gente conseguir diferenciar o que é uma alteração aguda, o que é algo mais antigo, o que é que eu preciso me atentar, o que pode ser uma alteração nova, então é sempre importante a gente comparar com os passados anteriores, principalmente a gente faz o led de missão, vai acompanhando o paciente, repete esse led, pra gente ter o que comparar, conseguir identificar o que pode ser novo, em termos de bloqueios de ramo, então tem algumas alterações que são mais características. O bloqueio de ramo, esses são os critérios, são os critérios de esgarbófio, critérios mais antigos, que ajudam a diferenciar esse paciente que já tem, por exemplo, uma insuficiência cardíaca crônica, tem um bloqueio de ramo, que ele pode ajudar a gente a indicar um estupra novo, alguma alteração que possa ser compatível com uma isquemia aguda, em pacientes que já tenham essa alteração. Tem algumas outras, por exemplo, o infra-GST de V1-AV3, que pode sugerir um infarto posterior, que faria com que a gente fizesse as derivações de V7-AV9, para conseguir identificar esse infarto, que muitas vezes a gente pode não pegar no elétrico as duas derivações comuns. Tem o traçado, então, de um AVR suprado isoladamente, que a gente sairia daquilo de ter pelo menos duas derivações contigas, mas um AVR suprado isoladamente, mas o infra-GST de 6 ou mais derivações, ele sugere lesão de tronco de coronária esquerda ou acometimento multi-arterial. Então, é um diagnóstico que a gente não pode perder, porque é uma lesão muito grave, que exige a reperfusão aí do paciente. E também tem as ondas hepatológicas, que são áreas eletricamente inativas, que podem ou não sugerir algo novo, é importante a gente avaliar esse doente, conseguir fazer essa comparação, para ver se isso realmente é um evento novo ou não. Aqui, então, a gente tem uma imagem que mostra qual seria a evolução natural de um infarto, caso a gente não interviste esse paciente. É algo que dificilmente a gente vai ver. Hoje, a gente já tem os centros mais desenvolvidos, né? Dificilmente esse paciente fica sem um atendimento, principalmente em grandes centros, né? Grandes cidades, sem agência culturitiva. Mas essa seria a tendência natural aí de um infarto, e como seguiriam essas alterações. Então, na fase hiperaguda, que é segundos ou minutos após a oclusão coronariana, a gente tem a onda C positiva e pontiaguda, que geralmente vai preceder o surgimento do supra, né? Ou pode acontecer com discreto subdesenvelamento aqui do segmento com a concavidade para cima. Progredindo, então, para a fase aguda, que seria nas primeiras horas ali da oclusão, aquela alteração mais característica que geralmente a gente vê nos pacientes. Então, a gente já tem o supra-desenvelamento com a concavidade para cima. A gente pode ter onda aqui patológica, né? Que é o aumento aqui da amplitude dela. E a redução progressiva da onda R. Também pode ter uma inversão progressiva da onda T. Geralmente, isso a gente vai encontrar. Na fase subaguda, então, após 12 horas, a gente pode ter um supra-desenvelamento ainda com a concavidade para baixo, as ondas T invertidas, e ondas Q comumente sem a onda R. Então, o complexo QRF que degenera, né? E que vira um complexo QRF, que tem uma pulmonia normal, geralmente. E na fase crônica, já cicatricial, então, uma alteração bem grande, após semanas, a gente vai ter uma normalização dos segmentos ST com permanência dessas ondas Q patológicas. Então, as ondas Q são realmente áreas eletricamente inativas, muito comum em pacientes mais crônicos, mas que, para a gente, o surgimento de novas ondas podem sugerir um evento mais agudo. Os biomarcadores, então, que são essenciais, aí, para a gente fechar o diagnóstico, a gente tem, hoje, as troponinas, que são o que a gente mais vai utilizar. As troponinas, elas estão com proteínas do complexo de regulação miofibrilar, e elas não estão presentes no pulmonismo, e, por isso, a grande importância delas, porque elas ajudam a gente a não ter os falsos positivos, os falsos positivos em casos de outras lesões musculares. Temos a troponina P, a troponina 1, a troponina C, que não vai ser específica para a lesão miocártica, e os de escolha vão ser a troponina P e a troponina 1, que são as que a gente utiliza hoje. Elas são significativamente mais simples para a CKMD. Então, por muito tempo, se utilizou a CKMD em conjunto com a troponina. Hoje em dia, já não se usa mais tanto. A CKMD, ela pode gerar falsos positivos, ela está presente no tipo de lesão muscular, no esquelético. Então, às vezes, você pode ter uma CKMD isoladamente positiva com a troponina negativa, e isso não vai trazer nenhuma informação de que esse paciente possa ter importado. Provavelmente, é um falso positivo, então, a gente não tendo a troponina positiva, a gente não consegue fechar esse diagnóstico do paciente. Isso é algo que vem mudando realmente, né? Agora, a gente, na maioria dos lugares, já nem perde mais a CKMD, a gente escolhe mesmo a troponina. Ela é mais sensível, ela é mais específica, ela fica elevada por tempo mais prolongado, então, a gente realmente use ela. Não se tem realmente um ponto de corte de qual seria o valor. Pode sugerir um infarto, geralmente 20% a 30%, mas pelo menos o valor acima do percentil, 99% ali, para a gente poder observar essa troponina que realmente teve uma lesão miocártica. E isso varia muito também de cada kit, de cada laboratório. Se a gente vai coletar uma nova em duas horas, em três horas, existem as recomendações agora de acordo com cada fabricante, a gente tem a troponina de alta sensibilidade, né? Então, isso é algo que vem mudando mesmo aí de acordo com o hospital que a gente está. Bom, então, que nem a gente estava falando, né? Níveis ar normais marcadores bioquímicos não vão traduzir obrigatoriamente o diagnóstico de impacto e nem o mecanismo de lesão miocártica. Eu não posso ficar pedindo troponina. Por isso que a gente tem que ter muito critério na hora de a gente descobrir o marcador. Porque se a troponina já é aumentada, o que eu faço com essa informação? O paciente tem uma clima compatível? O paciente tem uma alteração cardiográfica? O paciente está num contexto que eu posso pensar numa síndrome coronariana aguda? Ou isso é só uma troponina aumentada isoladamente que não vai dizer nada pra mim, né? Então, ela sozinha realmente não fecha o diagnóstico. Até porque existem outras causas de lesão cardíaca que vão estar relacionadas com o aumento. Uma insuficiência cardíaca, paciente que passa um TEP, paciente com doença renal crônica, podem ter aumento de troponina, se passa um cético, talcotsubo, dissecção de aorta, que vão ser, vão gerar lesão miocártica, vão alterar esses biomarcadores, mas não necessariamente o paciente está numa síndrome coronariana aguda. Bom, aqui essa é uma tabelinha que tem no protocolo ali da sociedade europeia, que mostra ali, a partir do momento que o paciente tem o sintoma, os tempos pra gente ter, pra gente agilizar esse diagnóstico, porque é uma urgência, a gente tem que abrir rápido essa artéria desse paciente que está ocluída, a gente tem que levar ele rápido pra catequilismo, se não tiver o catequilismo disponível, a gente fazer uma outra terapia de reperfusão, seria o trombolítico e o medoso, né? Então, aqui ele vai dar uma resumida a partir do momento que a gente tem o diagnóstico. Recebemos esse paciente em 10 minutos ele é o cardiograma, detectou, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu tenho um centro com hemodinâmica disponível que eu posso levar esse paciente pra catequilismo em até 120 minutos? Sim ou não? Se tenho, vou mandar e até 90 minutos dessa descrição vai ser que que está na hemodinâmica com a artéria. Se eu não tenho, a gente vai usar o fibrinolítico e a partir do momento que a gente decidiu fazer o fibrinolítico em 10 minutos dessa decisão o paciente tem que receber esse tratamento. Então, aqui novamente, né? Aqui ele coloca um pouquinho mais explicado essa parte. Os tempos aí. Geralmente, aqui no INSS, o paciente já vem no PA, a gente tem que o fibrinolítico não está disponível então isso facilita bastante. Mas em outros hospitais, quem está em UPA isso acaba ficando um pouco mais difícil principalmente os hospitais superiores, né? Que às vezes não tem um hospital de alta integridade disponível para o paciente esse paciente. Então, as outras estratégias como o fibrinólite acabam sendo uma alternativa aí para você dar uma segurada nesse paciente e conseguir posteriormente levar ele para um cateterismo e fazer o tratamento definitivo. Então, os fibrinolíticos eles vão ser em até 10 minutos se o tempo até a gente levar para o cateterismo for maior do que 120 minutos. as contraindicações seriam, então, em alfabrinolítico que pode sangrar. Então, se ele tem um AVC hemorrágico ele tem uma contraindicação absoluta para você fazer urgente um AVS químico menor do que 3 meses exceto se, por exemplo, estiver com infarto e com AVS químico na mesma hora. É um pouco difícil, né? Mas poderia ser feito e você trata o dor de uma vez. Fazer a gente com trauma importante menor do que 3 meses tumor em sistema nervoso central de sexo aguda de aorta e, claro, sangramento ativo principalmente para o sangramento de estato gastrointestinal. E o principal aí, né? Que é o objetivo de a gente levar o que mais utiliza e o que salva vidas, né? Que é a intervenção coronariana percutando a primária. Fazer a gente basicamente, né? Então, vai ser utilizado o cateter balan com ou sem implante de estente coronário num paciente sem o uso prévio de fibrinolítico por isso que ela é primária, né? Com o objetivo de você restabelecer o fluxo coronário anterogra ou se você vai entrar, abrir aquele tronco ou abrir a artéria ou anterogra da mente de maneira mecânica. É a opção preferencial, então, para você obter a reperfusão coronária. Primeira linha, né? Então, ela vai ser preferencial se você tiver o tempo rápido para fazer isso. Então, ela vai deixar de ser a primeira linha para você passar mais do que o tempo necessário, o tempo preconizado pelas entidades. também a primeira linha preferencial para pacientes com contraindicação para fibrinólise, então, mesmo que isso demore um pouco mais, o paciente teria a indicação de fazer fibrinolítico, mas tem uma contraindicação absoluta, então, mesmo que demore um tempo um pouco maior, você vai levar esse paciente para o cateterismo. Em pacientes com choque cardiogênico, que é a pior complicação ali imediata que possa dar no paciente com um infarto. Então, nas diretrizes europeias, eles trazem algumas mudanças ali em 2017 com relação ao cateterismo, então, as principais são essas, né, a gente tem duas formas de acesso pelas artérias, a gente pode entrar tanto pela radial quanto pela femoral, eles priorizam se fazer pela radial, porque é um sítio com menor risco de complicações, menor risco de sangramento, mais fácil acesso, claro, às vezes tem paciente que você não vai fazer o acesso radial, né, às vezes paciente que já fez múltiplas abordagens, já fez outros exercícios prévios, a anatomia é mais difícil, tem que pela femoral, mas a preferencial é fazer o acesso radial mesmo. Ele coloca também que hoje o preferencial seria a angioplastia com implante de estente farmacológico, porque se coloca que ele tem menor risco de reempar pelas evidências, não reduz a mortalidade, mas reduziria esse risco de reparto de novas abordagens desse paciente, então ele coloca que o preferencial seria já se implantar o estente farmacológico na artéria, ali lesado. Aspiração mecânica do trombo não é recomendada de cotiza, não é um movimento que vai se fazer, a não ser que se tenha um trombo residual muito grande, que esteja comprometendo, que não tenha alguma outra abordagem ali para se fazer, poderia se fazer aspiração mecânica, mas não é algo que se faz de rotina. Com relação à revascularização completa, eles colocam que o principal que você deve fazer é tratar o vaso culpado imediatamente, ver que a larquera está causando um impacto agudo, mas também se tratar outras razões significativas. Então, quando você está em tratamento você consegue fazer o estudo dos vasos do paciente e se identificam outras razões que possam ter um confronto futuro ou mesmo imediato, então a ideia é que se trate não só o vaso culpado mas também as outras razões, só que ele não estipula uma recomendação quanto ao tempo, você vai fazer isso imediatamente, você vai fazer isso mais para frente e se não tem realmente uma recomendação fica a critério ali do serviço individualizando para cada paciente, mas você não vai só abrir a artéria prometida, exceto no choque cardiogênico, ele coloca que a prioridade é você abrir a lesão culpada e as demais em um segundo momento, por quê? Para você fazer um procedimento mais rápido, mais imediato e conseguir resolver essa causa porque senão o paciente pode evoluir para óbito mais rapidamente do que um outro paciente que esteja um pouco mais estável. Com relação à terapia farmacológica, a gente não vai apenas mudar o paciente para o cateterismo, a gente vai fazer alguns agentes ali, então começando ali pela dupla antiagregação plaquetária, a gente vai fazer o ataque de HHS 150-300mg BO mastigados e fazer para os pacientes que têm um infarto com supra preconizada a dupla antiagregação com os inibidores da P2-Ysolon-12 que é um outro receptor ali das plaquetas e a gente tem as opções do clopidogrel, ticagrelor e prasugrel que são outras duas opções um pouco mais recentes, um pouco mais caras, mas que reduzem ao longo ao longo do tempo o risco de isquemia, porém eles podem aumentar o risco de sangramento, então preferencialmente utilizar o tipagrelor e o prasugrel, mas em alguns pacientes, por exemplo, aqueles que têm risco de sangramento muito aumentado ou paciente não tem a condição financeira realmente de utilizar esses outros dois agentes, você vai usar o clopidogrel. Para além da dupla de agregação para esses pacientes, a gente também vai fazer a antipoagulação com a heparina não relacionada ou a heparina de baixo peso molecular, que vai ser recomendada para todos os pacientes associados à dupla de agregação durante a intervenção coronarina percutânea. Então, geralmente, se faz esse antipoagulante no salamento, o paciente que tem um infarto de supra vai rapidamente para o cateterismo, idealmente, claro, mas a maioria das vezes realmente vai, então fazer esse antipoagulante, essa dose ali no intracate ali. Geralmente, a gente vai deixar o antipoagulante até que a gente resolva o problema e abra aquela a queda do paciente. Então, em pacientes com infarto de supra que vão ser estudados depois, irem para procedimento mais para frente, também a gente pode deixar de coagulado até que a gente resolva ali o problema. Os beta-bloqueadores a gente vai usar para diminuir o consumo de O2 pelo miocardio, vai diminuir a doença cardíaca para contribuir para que não se progrida essa lesão. Geralmente, via oral, a gente vai dar nas primeiras 24 horas dessa recomendação. O endovenoso, geralmente, a gente vai fazer para o paciente que está mais hipertenso ou com um ataque cardíaco a gente pode utilizar ali do metoprolol ou mesmo o esmolol, mas geralmente se faz o beta-bloqueador piorar mesmo. E para a gente decidir depois qual beta-bloqueador que o paciente vai ficar de manutenção, a gente vai esperar o estudo, conseguir definir se ele tem uma insuficiência cardíaca, qual seria o agente mais propício para a lesão que o paciente tem. A gente vai fazer o controle álgico pelo desconforto também, isso para ajudar o paciente a ficar um pouco menos ansioso, menos sacocardico. A preferência é o vasodilatador, então, em tratos sublingual, em pacientes recreatários a gente pode fazer endovenoso, por exemplo, o cridil, e a morfina no paciente recreatar. E cuidar bastante ali com o paciente com o infarto de VD para a gente não fazer uma hipotensão, não piorar a estabilidade hemodinâmica desse paciente e ter outras conflitações depois. A estatina, hoje também a gente vai fazer precocemente nas primeiras 24 horas. Na própria admissão a gente já vai colocar independentemente dos níveis hipníticos do paciente. Não precisa pedir uma dosagem de colesterol para começar a ficar tida. A gente já vai começar uma estatina de alta potência em dose máxima e depois para a gente avaliar a dose que vai ficar vai fazer a avaliação e de o lipidograma do paciente para conseguir avaliar qual vai ser a dose para ele. E o IE é cobrar também para as drogas modificadoras de doença também dentro das primeiras 24 horas de evolução. Então, logo o paciente tolerar não estando hipotência a gente já vai começar em uma dose baixa para ir progredindo depois mas a recomendação é que já se faça dentro das primeiras 24 horas. Então, não é apenas levar para o carterismo tem uma série de medicamentos que a gente vai fazer uma série de agentes ali junto para a gente conseguir melhorar a doença do paciente. com relação a monitorização dos doentes então, levamos para o carterismo resolvemos o problema imediato dele como que a gente vai monitorizar esse doente então, geralmente os pacientes vão vir para nós a gente vai cuidar seguir ele depois do evento agudo então, a gente deve monitorar principalmente o eletrocardiograma por pelo menos 24 horas após o início dos sintomas dos pacientes prestando atenção principalmente na arritmia desvios do segmento ST e nos pacientes de recinto intermediário a alto para arritmia cardíaca a gente tem que ficar às vezes individualizar fazer esse segmento por mais tempo e esses pacientes seriam os hemodinopalmente estáveis com arritmias maiores paciente já cardiopato com uma função de gestão mais reduzida melhor do 40% paciente que teve falha na reperfusão com estenose coronária as críticas adicionais além daquela principal então, são os pacientes que a gente tem que ficar mais de olho na UTI que a gente não vai poder só fazer um black de gestão deixar ele ali quietinho repetir o cabelo todo dia a gente tem que fazer realmente uma análise ativa não esperar ele ter sintoma monitorizar de perto porque são pacientes com risco de falha com risco de complicação e que estão cuidados de UTI com a gente justamente para a gente detectar isso precocemente e evitar a piora e a demulação precoce então, já é preconizado que no D1 de internamento se o paciente já deu um bullying não precisa ficar restrito ao lei pode sair e reavaliar claro pacientes inscáveis que tem um dano miocardio intenso que tem uma arritmia que tem violência cardíaca porque muitas vezes são pacientes que não tem nenhuma condição de mobilização nada que difere muito do que a gente está na rovina geral da UTI com relação ao tempo de internamento em UTI a gente vai claro individualizar avaliar de acordo com risco cardíaco do paciente de acordo com as comorbidades do estado funcional o suporte social se o paciente vai conseguir ter bem cuidado em casa se ele vai conseguir tomar os medicamentos vir no retorno quando precisa e a gente não precisa segurar esse paciente no internamento alta precoce não está associado a aumento de mortalidade mais tardia então a gente dá alta para esses pacientes ali no D2 ou D3 após o cateterismo é seguro e no paciente que está em baixo risco que teve uma uma reperfusão bem sucedida fez uma revascularização completa podem receber alta com segurança ali no segundo ou terceiro dia após o cateterismo com relação a exames de imagem adicionais então para a gente avaliar como se o paciente ficou se ficaram com sequelas a gente vai fazer o ecocardio transtorácico que a gente pode identificar hipocinesias segmentares as cinesias a gente pode detectar complicações como o derrame pericárdico disfunção de ventrículo direito estenose prolapso de válvulas então claro a gente não vai fazer diagnósticos por aqui imediatamente que o infarto supra é o infarto que vai imediatamente para o cateterismo mas principalmente nas outras síndromes coronarianas agudas tem supra de acerto isso aqui pode ajudar a gente a avaliar o risco do paciente dar uma estadiada então se utiliza bastante a ressonância cardíaca que ela vai ver a normalidade de percudão motilidade de paredes avaliar fibroses muitas vezes o eco não mostra também e anjo tomo de coronários que também pode dar uma avaliação anatômica dos vasos do paciente com relação às complicações hoje a gente está não pensando imediatas as complicações que os serviços vêm crescendo os pacientes já vêm mais cedo para o hospital já vão mais cedo para a intervenção coronariana então as principais seriam a ruptura aguda de parede livre o que a gente veria nesse paciente um colapso hemodidâmico uma dissociação eletrometônica e a gente vai se utilizar muito do eco-cardio à beira do leito para a gente ver o que? sinais de tamponamento cardíaco colapso de VD variação respiratória importante então puxando ali o gancho que a gente discutiu do eco para os pacientes o paciente com infarto se beneficia de a gente fazer um estudo mesmo na admissão para a gente ver como é a função do paciente conseguir detectar alterações mais precoces e agir imediatamente no caso dessas complicações outra outra complicação possível é a ruptura subaguda da parede livre então o paciente vai fazer uma hipotensão progressiva vai ter dor precordial vai ter alterações no eletrocardiograma e também no eco a gente pode ver os sinais de tamponamento cardíaco não é uma progressão tão grave quanto a ruptura aguda a subaguda é um pouco mais lenta mas que pode evoluir para a ruptura total a comunicação interventricular também é uma complicação possível o paciente vai ter uma deterioração hemodinâmica vai ter um novo sopro cardíaco e ele vai estar relacionado ao impacto extenso de parede inferior no ecocard a gente pode ver um afinamento do espigo um abalamento do cérebro ventricular e o doper ali pode demonstrar para a gente a localização da condição a magnitude dela então é uma ferramenta que a gente pode utilizar para ver uma possível comunicação e a insuficiência mitral o paciente pode ter uma dilatação aneomitral secundária dilatação ventricular evolui com disfunção de musculatura papilar e a ruptura da musculatura mesmo então é um paciente que vai ter uma súbita deterioração hemodinâmica e a mortalidade é muito alta 75% nas primeiras 24 horas a gente não fizer a correção cirúrgica ali imediata então é por isso que muitos pacientes vão ter porque se eles evoluírem com essa complicação já está atento a gente precisa estar com suporte disponível para ele conseguir chamar o cirurgião se for necessário e correr atrás dos prejuízos que ele pode ter então era isso gente um apanhado mais real mais prático acho que fez por muito fácil eu já fiz um apanhadinho principalmente diferente diferente então a primeira coisa que eu queria falar é como refeito o eletrocardiograma ele é feito no ao contrário ao contrário da ausculta que a gente faz no segundo espaço intercostal o eletrocardiograma ele é feito no quarto espaço intercostal então quando você olha o eletro para quem ele é um eletro super baixo então a gente tem um ângulo ali de rio e a gente vai dois espaços para baixo então o eletro fica aqui aqui embaixo aí a gente vai colocar o eletrolo em quatro na linha M pode pular um espaço abaixo no quarto no quinto espaço intercostal o v3 não tem uma posição certa ela é entre o v2 e o v4 né o v5 ela também não tem espaço intercostal na linha axelar inferior e o v3 na linha axelar médio né quando a gente faz o v7 né o v7 e o v8 eles dão continuidade no ponto axelar posterior e na a linha clavicular no dorso do paciente tá o v3 e o v3 rv4m exatamente na metafornação aqui do lado direito e no que que isso repercute né então principalmente v3 rv4m eles são mais distantes do coração então quando eu tenho um supra nessas derivações minha linha de parte é 0,5 tá porque ele é mais distante né então eu tenho um nas derivações pré-cordiais 0,5 tanto nas posteriores quanto nas derivações de direito tá é que mais em relação a infarto de Cx Cx é um infarto que se esconde então quem agora falou ali quando a gente tem infradesnivelamento de v1 a v3 a gente sempre tem que pensar em fazer derivações posteriores porque aquela imagem pode ser uma imagem no espelho que está lá atrás no sul e a gente só vê o da frente mas sempre tomar cuidado com Cx porque Cx se esconde no eletrocardiograma e se você tem dúvida ah não sei se isso é um supra fiquei na dúvida não sei se fecha critério repete o eletrocardiograma depois do tempo lembrar que a repetição do eletrocardiograma ela tem que ser feita em curtos intervalos de tempo você não quer deixar progredir um infarto se ele está acontecendo então geralmente você em 15 minutos né você já está repetindo esse eletrocardiograma se está na dúvida né repete de novo e vê se tem alteração dinâmica pelo infarto essas alterações dinâmicas como ela mostrou ali né elas vão acontecer e você vai estar vendo toda essa progressão né além da dor do paciente que provavelmente não faz né que mais diferente do infarto sem supra o infarto com supra ele delimita o território né então não existe infarto sem supra de parede anterior porque está entrado na parede anterior não no infarto sem supra onde o índice do ST está na parede anterior o supra não o supra você sabe qual é a pele então você pode colocar que é um infarto de supra de parede anterior ou parêntico eficiente então você pode já deixar a anotação porque o o hemodinomicista ele vai direto naquela artéria né a primeira artéria que ele vai fazer porque ele a primeira coisa já vai ter o vaso e mais como eu falei lá da outra vez tem os eletrocardiogramas que eu queria mostrar pra vocês então dessa vez tem um específico que é esse aqui o D-Winter ao de cima tá então esse é um padrão que é importante de saber que ele é também de parede anterior tá e que você tem um índice do ST uma vinculação cinética da onda T tá isso é oclusão de DA né oclusão de DA então é um infarto com o K tá ele precisa de abordagem imediata é em relação a BRE e BRD o BRD entrou então era só o BRE novo que a gente entendia como infarto de SUP hoje a gente sabe que o BRD ele também tem relação prognóstica geralmente está relacionado a teoria de desfecho então o BRD entrou na ONU né e os dois tem avaliação dificuldade né dos parâmetros dos critérios de SUP né então é uma avaliação mais difícil a gente usa os critérios de escarboça né pro BRE mais fácil ter e na hora comparar que são critérios são três ou quatro critérios quando a gente coloca o modificado junto tá mas saber que o SUP o SUP aquele é concordante né a gente não vai entrar no mérito de ficar discutindo todo mas é o SUP concordante ou seja o QRS está pra cima e aí eu tenho uma elevação né do ST isso fala a favor de infarto com SUP tá então geralmente a gente tem a onda pra cima e aí ele fica com infradesnivelamento se ele é concordante isso é um critério bastante específico tá o restante é mais fácil no BRD e no BRE os dois é que mais a onda Q patológica só pra você ver não é qualquer onda Q né existem os QRS né normais o Q o Q patológico seria uma onda Q então eu tenho pelo menos um quadradinho de onda Q né e que a amplitude então do Q é pelo menos um terço do meu R depois né então ele é uma Q um pouquinho mais profunda e um pouquinho mais larga tá é e uma coisa que eu acho que é interessante sim é sempre legal de registrar no prontuário deixar de escrita ali ah teve paciente com BRD né ou paciente com supra persistente porque aí num segundo momento que o paciente vem pro hospital a gente já tem aquela informação e isso evita da gente tá levando um paciente com dor né pra um cateterismo que na verdade a gente não estaria precisando levar em relação às medidas iniciais então a monitorização desses pacientes é super importante então chega o paciente a gente monitora no infarto com super então no infarto sem super a gente geralmente faz o time e a gente faz o GRACE né o GRACE é mais específico aqui a gente faz o KILI né então o KILI vai de 1 a 4 o KILI 1 é quando a ausculta pulmonar tá limpa o KILI 2 é quando você tem creptantes finos ou você tem B3 na ausculta o KILI 3 é quando você tem um paciente que é democida de pulmão o KILI 4 quando você tem um choque cardiorgico tá então isso também é importante pro manejo clínico e até pra você ver a evolução se isso já foi da admissão ou não o prazo gréu é o mais utilizado também pro infarto com o SU né geralmente né sempre é feito na hemodinâmica pode ser ou o ticagrelor ou o prazo gréu o prazo gréu tem uma posologia melhor a preferência aqui tá sendo por fazer ele até por conta do estudo é é isreact que mostrou uma superioridade mas ainda tem mais estudos que devem vir aí pra realmente avaliar se isso é uma se realmente o prazo gréu se mostra superior ao ticagrelor o ticagrelor a gente vê bastante limitação de uso por conta de de espinéia por ter uma posologia duas vezes ao dia mas a gente vê muitos pacientes descontinuando o uso porque começa com muita de espinéia que quando eles toleram o uso da medicação acaba que eles essa espinéia transitória melhor e eles passam a ficar ali bem com a medicação é importante que o clopidogrel então a dose quando vai pra fibrinólise a gente não faz dose de 600 a gente só faz 300 miligramas né e se o paciente tem mais de 75 anos a gente não faz o ataque tá que mais geralmente na hemodinâmica realmente não está indicado de rotina a aspiração de trono ela pode ser feita em casos que tem muito trono mas a gente geralmente nos casos em que a carga trombótica é muito grande o hemodinamicista já começa o tirofiban na sala de hemodinâmica que a gente geralmente mantém aí por mais 24 horas e aí existe uma forma de a gente tentar entender qual que é o comprometimento da o tamanho de comprometimento do meu infarto e geralmente pra isso a gente usa um mapa polar que eu acho interessante de vocês saberem até porque às vezes vem cintilografia e ele vem desenhado então é isso daqui o mapa polar basicamente ele é uma fatia do coração então o coração né tá aqui a gente vai a gente vai estar como se a gente estivesse olhando da ponta né e a gente o que a gente vai fazer com o coração a gente vai tentar fazer uma deixar ele plano né então basicamente a ponta do coração vai ser trazida puxada pro meio né e aí eu vou ter aqui as áreas apicais as áreas médias e as áreas vasais do coração do ventrículo esquerdo né então basicamente o que a gente tem são 17 segmentos tá o segmento 17 é o átice cardíaco aí a gente tem a primeira aqui o primeiro circulozinho então a gente tem as áreas nas regiões apicai o segundo círculo são as regiões médias e os outros as regiões basais né e aí a gente divide as apicais em quatro segmentos né então é a anterior posterior septal lateral e aí aqui da mesma forma só que a gente divide em antero septal pós-tero septal antero lateral e pós-tero lateral a gente consegue com a com cada lesão estimar depois por né por cintilografia ou por né enfim a gente consegue definir qual que é a abrangência dessa né hipocinesia ou da hipocapitação na na cintilografia e a imagem que a gente tem até trouxe um paciente entendeu do cateterismo é essa daqui né então aqui a gente tem uma injeção né na coronária esquerda né a gente tem é a a descendente anterior né então a descendente anterior aqui se você pegar são as artérias septais e aqui a artéria né a diagonal e aqui é a CX e aí a gente tem literalmente uma parada do contraste né então é no infarto ocasionalmente ele até recanaliza o paciente melhora da dor mas ele tinha um sítio que a gente sabe que fechou a artéria mas no infarto é essa imagem que a gente vai ter realmente uma artéria que tem um ponto né que parou e aí atualmente a gente falava muito de porta palão mas se olhar na ESC eles falam muito de cross agora é quando você cruza o fio pela lesão que você considera que está reprefundindo a artéria você já está daí ao caso na mente deixando começar a passar tá então agora é esse novo critério que a gente usa até para ver depois fazer uma análise da qualidade do serviço colocou ali o estente e essa é a coronária aberta né então uma área enorme né uma CX aproximada uma área enorme infarto que a gente acaba né é reperfundindo aí o que mais então depois de você reperfundir uma artéria independente de ser trombólise ou angiotestia principalmente na trombólise a gente faz os critérios de reperfusão né na trombólise ela deve ser feita em 60 minutos de 60 a 90 minutos você deve reavaliar o eletrocardiograma né e no eletrocardiograma a gente espera que o supra DST tenha reduzido pelo menos na metade tá que o paciente esteja sem dor ou que o paciente tenha arritmias de reperfusão tá então são os três critérios a gente utiliza os três principalmente a trombólise porque se eles não estão presentes em 60 minutos você tem que estar mandando esse paciente de imediato para uma angioplastia de resgate tá é as arritmias de reperfusão são as fibas né não sei se vocês alguma vez já viram mas é um ritmo ventricular né então é um QRS alargado né geralmente no ritmo ventricular a gente tem um né batimentos bem espaçados então o paciente é bradicard nesse caso não né ele tem um ritmo acelerado né e um QRS alargado então ele também são sintomas né se não tem que ficar pensando que o paciente tá evoluindo mal eles são arritmias que mostram que você reperfundiu de maneira adequada ao vaso do paciente é em relação a angioplastia então a via radial é de maior preferência a gente tá colocando anti-agregante anti-coagulante nesse paciente então é a via é mais confortável tem menos risco de complicação tem né menor taxa de sangramento a deambulação né é tranquilo a gente só pede cruzão a gente manter o curativo 24 horas tá na retirada do curativo a gente vai lá avaliar né e você avalia como que tá o curso se tem curso se tem frêmio né e a gente ausculta ausculta geralmente os soltos são super fraquinhos então a gente realmente deixa o ambiente um pouco mais menos barulhento né geralmente não comprime tanto se você comprimir você pode estar comprimindo aquela artéria e não vai ter um o o sopro né e aí você ausculta pra ver se tem algum tipo de de sopro de complicação e aí você se tiver você vai mandar pra um doutor trabalhar com seu danilismo ou outro tipo de complicação tá é que mais que eu tinha visto o tratamento é sempre da lesão culpada a gente sabe que a revascularização completa é melhor do que a incompleta mas a gente faz né em estágios geralmente quando já tem lesões uma ou né uma duas lesões a gente já faz o mesmo internamento a gente só espera passar aquela fase mais aguda dois três dias ver como que fica a função renal por conta do contraste e aí acaba já abordando uma segunda terceira lesão né e como que a gente avalia a reperfusão desse vaso né então a gente é o score de ti só pra concluir então quando a gente tem né você reperfunde a pele e ela o fluxo volta a ser normal ele é um fluxo três né se você tem um fluxo que ele é um pouco mais lento mas ele enche o leite de sal ele é um time dois né se ele não chega ele é mais lento e não chega a atingir ele é um time um e se ele não tem fluxo né se por algum motivo não faz é time exerciar tá em relação aos cuidados então na OCC monitorização é pelo menos 24 horas do paciente em observação pra gente tirar o clube intensivo obviamente que esse tempo tá relacionado com o tempo em que a artéria foi fechada se ele estava em equilíbrio 1 ou equilíbrio 4 né se ele tem algum risco de complicação aonde era a localização dessa obstrução então quanto mais proximal mais grave é esse paciente é e aí a gente mantém então ele monitorizado a gente tá mantendo ele com duplo antiagregação a antifagulação entra profilática depois que a gente tirou o curativo como possível né então o tiro já pode reiniciar então 24 provadas após o eletrocardiograma a gente faz diário ou se o paciente tem dor né e obviamente na admissão do paciente a gente faz pra ver critério de repercusão é troponina também diária a gente inserir as troponinas né pra ver se essa troponina tem a cair e e a gente sempre pede um ecocardiograma transtoráxico né o ecocardiograma ele serve pra gente avaliar a função ventricular tanto do VF quanto do VF é as terapias muitas vezes né então por exemplo a produção de uma espironolatona tá relacionada com uma fração de ação reduzida e a gente também precisa dessa tipo de avaliação é pra poder fazer as medicações né e a gente avalia as complicações possíveis complicações mecânicas do infarto com su né lembrando que áreas discinéticas ou seja até tem um filme lá embaixo de uma área discinética áreas discinéticas ou seja a contração tá indo pra dentro né e então todas as paredes pra dentro e uma pra fora essa área discinética né essa área tá morta e não vai voltar e ocasionalmente a gente tem nessas áreas discinéticas um supra persistente daquela região então tem alguns pacientes que vem e tem um supra do paciente que já ele vai ficar manter aquele supra fazendo e a gente até deixa ele com o eletrocardiograma na carteira pra ele mostrar porque senão o pessoal acha tempo que ele tá suprando tá e muitas vezes um infarto ideal que a gente tem de complicação é trombo né muitas vezes então a gente avalia trombo que daí você tá tendo que precisa ter anticoagulado e a neurisma de ponto a gente sabe que a neurisma de ponto tá muito relacionada com doença de chave mas quando você vê lá um paciente com a neurisma de ponta né sem história de epidemiologia de chave a gente sempre vai pensar também em infarto de dia investigar coronaricatia desse paciente tá a ressonância ela a gente não pede de rotina pros pacientes sim ressonância eu acho que faz parte da avaliação mais do paciente fora do contexto assim do infarto mas se a gente tem um infarto né sem suco ocasionamento de risonância pra fazer diagnósticos diferenciais como a gente tinha comentado na outra aula e o padrão do infarto com suco a ressonância é o infarto transmoral né então pacientes aí só pra trazer mais um ponto os pacientes que precisam de anticoagulação né então o paciente já tem uma EFA ou né usa anticoagulação por algum outro motivo como que a gente faz então a gente nesses pacientes a gente mantém o triplo bloqueio né o triplo bloqueio de uma forma geral a gente acaba mantendo durante a internação né se a gente sabe que ele tem um alto risco de eventos trombóticos e baixo risco de sangramento a gente pode estender pra um mês três meses ou seis meses mas geralmente a gente mantém durante a internação e aí depois na internação a gente tira o AS e fica só com o clopidogrel então fica o anticoagulante e o clopidogrel tá não existe estudo de dos novos ali do prazo greu né com com a anticoagulação junto então é sempre quando precisa anticoagular e a gente já sabe que esse paciente é anticoagular você já coloca o clopidogrel pra nem precisar fazer substituição porque ele vai com esse tipo de tratamento pra cá e as complicações são principalmente essas complicações micrônicas elas são principalmente de DA né então o paciente com infarto de DA geralmente a gente tende a manter esse paciente não por dois três dias lá na última mas a gente esteve um pouco principalmente se ele ficou por muito tempo infartado né porque ele tem risco dessas dessas complicações e essas complicações elas precisam de manejo imediato manejo cirúrgico então é melhor que ele esteja não no CART mas sim na OCC pra gente poder manejar por ali né então a ruptura livre do ventrículo esquerdo geralmente é de DA geralmente acontece até cinco dias né é a principal incidência mas ela pode até duas semanas a clínica né tamponamento morte né parada direto e o manejo é a cirurgia a ruptura do septo interventricular também né é grave geralmente depende um pouco do tamanho dessa dessa abertura né do chanque que a gente vai ter mas geralmente o paciente vai evoluir com cinéia com insistência de bebê né com congestão planária e demagudo de pulmão né lembrar que a área na verdade a ruptura ela acontece basicamente porque ela tem o músculo ela tem uma área que está contraindo e ela está morta né então nessa área de transição entre o músculo que está puxando e a área que não vai está morta é que ali é que está né e a ruptura do músculo papilar né que é a ruptura que vai fazer geralmente né solta a porta né então a gente vai ter uma incidência mitral aguda né geralmente o músculo é o pósseiro medial justamente porque naquela região a gente só tem a circulação da ADA o antero o antero desculpa pósseiro medial o anterolateral ela tem dupla circulação né ela é ligada o músculo papilar é ligado tanto pela ADA quanto pela CX então é mais difícil a ruptura ser dali né mas quando acontece esse tipo de situação também tem um sopro agudo né então a gente senta ocultando os pacientes no parque de ADA justamente pra ver se eles envolvem algum tipo de sopro é no ecocardiograma você vai ver a corda roda vai ver insuficiente metral né e é importante saber que pra esses pacientes o que a gente quer fazer é uma vasodilatação sistêmica né justamente pra você facilitar né diminuir a pós-carga fazer com que a gestão esteja indo em direção ao horta e diminuir o reputo pra insuficiência metral e os pacientes tem que ter cirurgia de emergência também acho que eram esses os comentários que eu trouxe pra fazer isso e aí e aí e aí